Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu vou passar para vocês uma receita de nhoque de batata doce, bem prática e gostosa. Vamos à receita? Para preparar essa receita você vai precisar de 500 gramas de batata doce, 1 colher de sopa de páprica defumada, 1 colher de sopa de sal, 1 colher de sopa de manteiga, 2 xícaras e meia de amido de milho, 2 ovos inteiros. Já com a batata cozida, você pega a manteiga, mistura. Você amassa bem com o gato. Em seguida, coloque o sal e a páprica e misture. Depois de bem misturado, agora colocar os ovos. Mexer com as mãos. Depois de bem misturado, você coloca o amido de milho. Com a massa já pronta, agora eu vou fazer os rolinhos para cortar e colocar na água. Eu vou mostrar para vocês como fica. Você pega mais ou menos um tanto que dá o fundo da palma da sua mão, para fazer os rolinhos, para não ficar o rolinho muito grande. Ó, assim já está de bom tamanho. Vamos cortar agora. Com a água já fervendo, Quando você vai colocando as bolinhas, uma por uma separada. Quando a bolinha subir, o nhoque está pronto para o preparo. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha que bonito que ficou. Bem fácil e rápido de fazer. Espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam, se inscrevam no canal. Dê o seu joinha. Participe, comente. E até a próxima. E aí